Mudança pra valer, é 13, é PT Mudança pra valer, é 13,得ar, de ser 3,xeiro Mudança pra valer, é 12,��� A CIDADE NO BRASIL 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 O TALTADO JALENÇA Não há, não há Companheiros e companheiras Não há felicidade maior do que isso O que que você conquista Pra mim Pra mim, nesse momento A conquista já está Sacramentada A partir desse momento Hoje sim Hoje eu acredito Que nós já somos Prefeito e Vice-Prefeito de Jornal Hoje vocês mudaram Os rumos Que os nossos coordenadores tomaram Seria uma carreata Porque a passeata Seria sábado que vem Sábado que vem que é a passeata E vocês mudaram A história do dia Vocês nos fizeram Mudar as ações Que havíamos planejado Pra hoje Mas nós somos Obedientes ao povo Nós somos Obedientes a vocês Companheiros e companheiras Seguiremos tudo Que vocês pedirem Porque a voz do povo É sim a voz de Deus É sim a voz da sabedoria É a voz É a voz Que busca a justiça São vocês A maioria Porque ser político É fazer o bem comum Por essa rua aqui Sérgio Em 1995 Passou A história do Brasil Aqui nessa rua Numa carreatazinha De 5 ou 6 carros velhos Pampas velhas Fiat 147 velhos E um Fusquinha Passou por aqui Carregando sabe quem A história desse país A história desse mundo Chama-se Lula Que veio aqui Trazer o apoio A nossa luta Porque desde aquela época Eu já era perseguido Companheiros e companheiras E Lula Por aqui passou Por aqui está A história Desse Brasil O homem que revolucionou o mundo E eu Companheiro Luciano Meu irmão Vou consertar Joaima Como Lula consertou Esse país